Olá, Manuscas e Manuscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando a Manuscat. Hoje nós vamos continuar com o jogo A Casa da Bruxa, The Witch's House, aquele jogo de Macaro que eu adoro, tão assustos. Então, sem mais delugas, deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber mais vídeos e vamos embora pra gameplay. Então, mano, clicando aqui, eu tô com a nossa violinha, tô no corredor do quarto andar. Ah, que legal! Mano, e vamos, vamos ver, tá? Nós temos o Gats. Gats, salvei. Gato, gato. Gato, salva tanta minha bunda. Então, a gente leu no último episódio, faça som nos quatro quartos, é isso? Nos quatro quartos. Nos quatro quartos, 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 bugado. Olá, uma abóbora, uma abóbora com rosto esculpindo nela, bater. Não faz muito som. Caraca, eu bati na abóbora, isso vai dar um baralho, legal. Olá, uma abóbora com rosto esculpindo nela, bater. Não faz muito som. Essa aqui tá de costas, vai me matar, quer ver? Bater. Caralho, uma pintura de uma mulher com cabelos lois, sua visão alcança grande distância. Uma pintura de uma mulher com cabelos vermelhos, sua visão alcança... É tipo, é certeza que isso é full Monalisa, tá ligado? É igualzinha a Monalisa. Sua visão alcança grande distância. A pintura tá... Vai entender, brother. Aqui tem uma linda coleção de liris. Olhos azuis vêm e anota. O quê? Pintura de uma mulher com cabelos pretos, olhos azuis vêm e anota. Não quero abrir. Como assim olhos azuis vêm e anota? Uma grande... Uma grande abóbora. Nossa, eu vou bater nela. Eita porra, bate na abóbora que dá tudo certo. Eita, cuzão. Eita, gelei a bunda agora, que isso. Eu sou o vermelho. Concordar. Incorreto. What the fuck? Uma grande abóbora. Caralho, mas vocês viram que ela... Que ela era ver... Aí, oi amiga. Poxa, que... Desculpa. Desculpa. Uma grande abóbora. Não precisa, não consigo bater nela. Ai, caralho, meu cu. Desculpido nela. Não dá de bater. Quero entrar na porta. Oi? Caralho, a cadeira sumiu. Eu posso ser sol. Eu posso ser areia. Eu posso ser um pássaro. Posso ser uma diva também. Caralho. O que eu... Eu posso ser o sol. Eu posso ser areia. Os dois são amarelos. E eu posso ser um pássaro. Uma fênix? Uma fênix. Eu sou uma mulher. Concordar? Sim. Incorreto. Ai, caralho! Por que é incorreto, tio? Cara, não entendi. Você é uma mulher assim? Ô, senhora. Sou um homem. Não. Tá, vou desconcordar. Sou um homem. Sim. Tudo é incorreto aqui. Ei, cuzão. Legal. Vou discordar com toda essa casa aqui. Só pra tacar o puteiro mesmo. Que isso? Eu sou um espelho? Sim. Incorreto. Tá aqui, caralho. Qual é o problema dessa casa? Sou um relógio? Não. Tu é, sei lá, uma máquina. Correto. A salve caiu. Você vê se a salve dama. Por que eu perdi a luz? Cara, fudeu. Corre. Não sei, por que eu gelei minha bomba. Nossa, já fiz som em um dos quartos. Oi, bonecrinho! Soldado de brinquedo com arma falsa. Eita, porra. Eu posso seguir em frente. Que isso? Você precisa não tocar. Você precisa não... Ai, ai. Não. Minha vontade. Minha vontade de chegar aqui, ó. É um piano, né? Piano de cauda. Dá de tocar? Tocar piano. Ah, legal! Uh! Virei parte do piano. Sabia que ia dar merda. Você precisa não tocar. E o idiota aqui vai lá e toca. Tá, mano. Vou ir de novo lá. Ver o que tem nesse tal de piano. Você precisa não tocar. Que isso? Um livro chamado Estudo dos Óleos. Lera. Pessoas têm cores de olhos diferentes. Pessoas... Nós sabemos especialmente sobre as mulheres. A cor de olho de uma mulher depende do seu cabelo. As quatro cores de cabelo são prata, preto, dourado e vermelho. As quatro cores de olhos são marrom, verde, azul e vermelho. Cara, fudeu. Vou ter que decorar isso. Eu sou uma merda pra decorar. As mulheres de cabelos prateados têm olhos vermelhos. As mulheres de cabelo marrom têm... É... Fudeu. Não vou decorar essa merda aqui. Seriamente, não. Eu tô com certeza que isso é pra outra sala, mas eu não vou decorar. Olá, sociedade. Casa bonita, quarto, legal. Toque a caixa de música com 12. Isso é uma caixa de música? Uma pequena caixa de chave está faltando. Tô cá. Ai, minha burra! Tô até com medo já. Não toca uma caixa de música numa casa assombrada. Na moral, isso é tão errado. Uma xícara. Quero beber chá. Xícaras de pires sobre o vagão da cozinha. Legal, o que é isso? Um grande guarda-louços. Ok. Uma chapeleira. Um espelho com uma menina com olhos verdes. Eu sou uma menina de olhos verdes. Legal. Uma xícara. Curioso. Uma caixa de brinquedo. Não quero abrir. Diário de bruxa. Vamos ler. Eu matei todos os meus amigos que vieram para minha casa depois disso. Isso é muito legal, né? Eles foram comidos pela casa. Legal. A casa estava com fome. Precisando de reforma. Vamos comer humanos. Mas isso não foi o suficiente. É legal. Uma flor enfeita a mesa. Legal. Não está acesa. Filha da puta. É um palhaço na caixa. Ele virou a cabeça para mim. Vocês viram? Qual é o sentido desta sala? Eu não sei. Vou vazar daqui que eu estou com medo. Ai! Estou sem expressão. Mano, tipo, como assim? Ele chegou e me deu um teco. Na humildade, assim. Vacilão do caralho. O cara chegou e me deu um teco, velho. Um biricutico aí. Mas eu fiquei naquilo que toca. Toca. Agora a gente volta. Vazate. Ah, brother. Por que ele me dá tiro, velho? Quanto que é o problema dele, mano? Não. Porra, tem que tocar a música aqui. Esse merda não vai me pedir. Eu vou tocar a música. Mas eu tenho que tocar. Bota pra tocar a porra toda. Não vim aqui. Tá, uma caixa de brinquedo não quero abrir. Bom, a gente tem que ler o diário da brússia, né? Lalalalalala. Não foi suficiente. Foda-se. Olha só, um palhaço na caixa. Legal. Palhaço quero te levar. Palhaço na caixa. Amigo, o que eu tenho de item aqui? Chave-dama. Vamos ver o que eu posso fazer com essa chave dela. Será que eu posso abrir ele? Não. Amigo, um palhaço na caixa. Legal. Foda-se. Tá, nós temos que tocar a música nessa casa. Uma xícara. Ok. Nós temos aqui uma caixa de música que está tocando. Para. Ótimo. Parei a música. Agora vamos sair. Obrigado. Obrigado, animal, por não me matar. Ok, nós temos os quadros aqui das queridas. Opa. Olá. Uma pintura de uma mulher com cabelos pretos. Sua visão alcança grande distância. Ok. Um grande relógio. Não está funcionando. Uma cadeira. Eita, porra. Ah, empurrei a cadeira errada. Vou voltar. Acho que eu tenho que empurrar ela para o relógio, né, gente? Acho que é coisa mais lógica a se fazer. Vamos empurrar ela para cá. Um grande relógio. Não está funcionando. Os serios chave-dama. Não parece que ia encaixar. Ué. Ok. Uma pintura de uma mulher com cabelos vermelhos. Sua visão alcança grande distância. Uma abóbora com o rosto esculpido nela. Querida abóbora, eu odeio você. Nossa, calma. Um baralho. Um baralho. Um baralho. Ok. Vamos ver o que diz aqui. Olhos azuis vem a nota. Olhos azuis. Vamos ver quem é que tem olhos azuis, segundo o textinho esse aqui. Estudo dos olhos. Leram. Nós sabemos especialmente as mulheres. A cor da mulher depende do cabelo. Mulheres de cabelo prateado e olhos vermelhos. Mulheres de cabelo prateado tem olhos vermelhos. Mulheres de cabelo marrom tem os... Mulheres de cabelo marrom tem ou cabelos loiros ou cabelos... Ou vermelhos. Espera aí. Quê? As quatro cores de olhos são marrom, verde, azul e vermelho. Mulheres de cabelo prateados tem olhos vermelhos. Então, prateado tem olhos vermelhos. Tá? Sobra marrom, verde e azul. E mulheres de cabelo marrom... Então, mulheres de cabelo marrom... Tem ou cabelos loiros... Ou vermelhos. As quatro cores de cabelo são prata, preto, dourado e vermelho. As quatro cores de olhos são marrom, verde, azul e vermelho. Então, provavelmente seja dourada. Se eu não me engano, se eu tiver certo, você precisa não tocar. Legal. Está trancada. Tem um pequeno texto na porta. Faça a som dos quatro cores. Ah, legal, sério. Eu vou tentar forçar a chave. Porra, não dá. Bill! Um vaso deslumbrante. Tem várias cadeiras aqui. Legal. Que curioso essa sala, hein? Um piano de cauda. Vamos ver o piano aqui. Um grande piano, nenhuma partitura. Não tocar. Tudo que você precisa fazer é não tocar. Então, tá. Mano, tem certeza que alguma coisa com a mulher de cabelos dourados. Que é essa aqui. Vamos tentar inserir a chave na boca dela? Não, porra. Amiga, colabora com nós. Ah, amiga. Por que do seu quadro caiu e o das outras não? Ai, velho. Visão alcança a grande distância. E tem aqui esse quadro. Já é muito mané. Nada atrás. Nada nessa porta também. Porra, não tem nada. Um grande relógio não está funcionando. Chave dama. Inserir chave dama. Mano, eu vou voltar um pouco para ver o que eu posso fazer. É muito chato ficar pateteando aqui no mapa. E, tipo, sem encontrar nada do que fazer. Beleza. Janela fecha rapidamente. Xícara de chá está sobre o vagão. Um grande guarda-louça. Eita, cuzão. Passou algo aqui, hein? Eu vi. Janela fecha rapidamente. Bota para tocar a musiquinha. Nini, 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 nini. Mais xícara. Ótimo, perfeito. É, mais xícara. Perfeito, tá. Com certeza que alguma coisa a ver com outra sala. Diário de bruxa, ver. Tá. Aí, gente. Um palhaço na cara do rosto está todo ven... Migo, o que que eu consigo ver? Eu vou sair daqui. É, eu vou morrer, né? Ai, o cara não gosta de som de música. Caralho, é só uma caixa de brinquedo, filha da puta. Mano, sério. Eu tô começando a ficar perdido no Zogu. Eu vou ter que ver o que que eu vou ter que fazer. Meu, eu tô perdidaço. Vamos lá, vamos continuar mesmo assim. Foda-se. Foda-se, foda-se. Quarto andar era o que é e vamos lá. Mano. Então, cara. A gente tem que acender os quatro pontos. Só que eu tenho que dar um jeito. E eu tô curioso. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com os quadros dessas mulheres. Uma mulher de cabelos loiros. Uma pintura de uma mulher com cabelos vermelhos. Sua visão alcança a grande distância. Eu não sei se a visão delas ou qualquer merda assim vai influenciar alguma coisa. A visão alcança a grande distância. Não sei se isso... Você vê uma partitura branca. Ah, tá forte. Eita, que isso? Mano. Que? Peraí, tinha uma interação na parede? Era... Realmente tinha alguma coisa? Cacete. Uma pintura de uma mulher com cabelos pretos. Sua visão alcança a grande distância. Será que eu vou encontrar coisa aqui? Tinha uma partitura pra puxar. Obteve para... Caralho, mano. Que susto. Vai dar um banho. Caralho. Mano, a Mona Lisa me matou. Nossa, meu coração disparou. Caralhos, velhos. Morri? Eu morri sim. Mano, saiu um quadro da parede. E a mulher veio me pegar. Caralho. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Ela me fez um quadro. Nossa, eu fiquei bonita, pelo menos, no quadro. Caralho, velho. Ok, né? Tá, beleza. Sua visão. Tá, vem cá, Mona Lisa. Bora bater um papo? Então, puxei. Vai te fuder. Deve partitura. Não. Ai, não é pra abrir a porta, caralho. Eu não sei nem abrir porta quando eu tô doente. Eu sou doente mental. Sou. Sou retardado. Sou. Sou retardado pra cacete. Será que tem outra partitura? Seria uma partitura, né? Acho que se abrir eu vou morrer. Ah, eu sou puxado pro inferno. Eu sou puxado pro limbo. Se eu puxar porra da partitura, é só que a Mona Lisa, filhão, e o dedo é. Tá, mano. Vamos de novo. Olá, dona Mona Lisa. Eu acho que não preciso falar com ela, né? É só eu sair. Puxar. Tá. Agora a gente tem que correr. Não, sabe por que eu parei, cara? Eu tenho algum tipo de doença nos meus dedos. Tá, mano. Vamos lá. De novo, de novo. Aqui. Você vê uma partitura. Puxa. Puxei. Você vê uma partitura. Ah, não quer abrir, mano. Porra, velho. Carai. Carai, velho. Mano, eu vou ter que conseguir uma hora, né? Vamos ver. Se a gente vir por aqui, a gente pode dobrar aqui, ó. Eu vou dibriar ela, passar pelos quadros e vir pra cá. Ó, que curioso. Ó, que curioso. Vamos lá. Ah, você vê uma partitura. Puxei. Eita, porra. Uma partitura. Vem, vem. Vem, amiga. Ah, mentira que eu não quero abrir. Cara, eu vou ter que ir no quadro dela. Ah, batata. Arroz com... Nossa, calma. Exato. Puxei. Nossa, tem... Tipo, a partitura ali. Teve partitura. Nossa, por que eu morro? O negócio fica piscando. Tem que clicar ali. Cara, é, uma parte que eu não gosto desses jogos de RPG, é essa parte correria. Eu odeio ter que correr, porque eu sou um desastrado no teclado. Aí eu fico aqui com os dedos tudo bugado. Destrua a pintura. Ai, ai, ai. Ai, eu odeio minha vida, Crê. Tá, vamos, gente. Vocês acreditam no mundo sketch? Eu também acredito no mundo sketch. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma maravilhosa pessoa. Vem, vem, rasgar. E aí, porra, que é bodybuilder, porra. Mano, a risa é o caralho. O Leonardo da Vinci vai tomar na sua bunda. Na moral, assim, ó. Barbaridade, tá. Um grande relógio, não está funcionando. Eu tenho uma partitura. Partitura sem notas. Partitura são coisas de piano, não são? Meu Deus, minha bunda. Essa menina correndo na minha direção. Não, salva meu gato, meu gato, minha vida. Vamos abrir essa porta. Vamos ver. Um grande piano, não há nenhuma partitura. Opa, não vamos tocar o piano. Vamos colocar a partitura. Colocar a partitura. Colocar a partitura. Tocou o piano agora. Caralho, ainda fez uma musiquinha com o meu corpo. Que legal, virei um de criança a música maravilhosa. Sempre que isso é uma música, cara. Só que não, né? Vamos botar aqui. Eu virei uma partitura. Colocar a partitura. Não fazer nada. Eita, começou a tocar uma musiquinha. Por que não começou a tocar por conta própria? O vaso tremeu e soltou a chave. O que teve chave rei? Legal. Se eu for um pau no costume, me der um tiro, eu vou te dar uns tapas. Na moral. Caralho, o que é isso? Ah, é sombra. Meu Deus. Tá, calma. Cegamos. Ai, minha bunda. Xablau, xablau, xablau. Oiê. Vem tocar a caixa de música. Olha. Ai, amigo. Você não solta assim, não. Palhaço na caixa. Vamos ver. Diário da bruxa. Barababam. Tá bom. Não me segue, tá? Vai. Será que eu morro? Xícara de chá. Não, toque a caixa de música com 12. 12? Eu não tenho uma 12. Chave rei. Música de parar. Inseri chave rei. Inseri chave rei. Caralho. Tocou mesmo. Aô, irmão. Porra, mudou a música e me xingou. Cacete. Nunca a música foi tão um problema pra minha cabeça. Assim, ah. Esse cara é mal educado, a porra. Nunca teve uma música. Vai pra puta que pariu. Vai ficar quebrando as coisas. Também quebra a minha boiada. Não me importo. Caguei. Ah, para. Oi, amigo. Vou te enfiar a chave na bunda. Tudo bem? Porra, eu queria te enfiar a chave mesmo. Será mesmo? Eu ia enfiar a chave nesse boneco. Isso não foi o suficiente. Legal. Foda-se. Posso enfiar a chave na bunda do boneco? Porra, esse boneco não tá afim de colaborar com a minha existência. Porra, seu boneco. Uma pequena caixa. Vamos inserir a chave. Chave rei. Sim, chave rei. Legal. Agora eu tô com uma música decente. Olá. Você é tão legal, hein? Você tá vermelhinho. Ei, mei. Nossa. Diário da bunda. Tem porra nenhuma aqui. Se for todos comendo pela casa, isso não foi o suficiente. Legal. Uma flor em feita da mesa. Não está acesa. Adorei. Posso tomar chá agora? Uma xícara. Queria tomar um chazinho. E pãs. Uma grande lava-louça. Uma grande guarda-louças. Xícara de chai periço. Opa, caralho. Ô, brother. Volta aqui. O fantasminha que veio por aqui. Eu sei que a senhora tá aí. Nossa, vai que tem alguma coisa na parede. Esse periço tá quebrado. Ah, sério? Uma chapeleira. Ô, louco. Curioso. Será que... Xícara. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Xícara de música tá tocando. Parou. Parou e retirei a chave. Ok. Eu fiz isso pra não tomar um tiro desse safado sem vergonha aqui danado, tá ligado? Porque se dar nada o safado sem vergonha vai me dar um si. Então vamos salvar aqui, vamos deixar pronto e vamos continuar de onde a gente parou. Então, a gente tem que ver o que a gente vai fazer agora. Tá, a gente já foi naquele quarto, foi onde a gente conseguiu a chave. A gente já foi nesse aqui e não conseguiu porra nenhuma. Só resta o quadro da Mona Lisa, né? Que a gente rasgou. Nas bonita... Eita, cuzão! Eu te vi aí, essa feia da piranha! Meu Deus, vou entrar aqui, eu tô com medo. Cara, esse quarto aqui eu acho que tem alguma coisa, tá ligado? Então eu vou empurrar a cadeira pra cá. É... Eu vou... Será que a chave... A chave dama tem que entrar, né? Não. Mas a gente tem a chave do rei, véi. Isso aí é a chave do rei. Caralho, girei. Caralho, começou a tocar o relógio. Relógio tá funcionando. Pode crer! Dá a puxa, essa mina vem me pegar e vai me dar um tiro. Caraca aí, maluco. Fala aí, ô vacilão! Toquei duas músicas mesmo. Que bora... Porra! Que porra! Bota o chapéu no lugar aí, tio! Ah, eu tô vendo que eu tô tomando a bunda. Ah, é agora. É agora. É hoje. Oi! Palhaço! Oi! Oi! Palhaço! Palhaço! Traslão! Vamos sair. Cara, por que eu tô tomando um tiro de doce, mano? Porque esse cara me mata, véi, ô! Mano, vou ter que continuar, né? Tá, calma. Eu não usei a chave... Porra, esse bondezinho caindo aqui. Eu acho que eu vou ter que usar a chave dela, mano, pra tocar a música. Tá, eu acho que agora eu vou tomar um tiro, ó. Balística. Balística na boca? Eu tô vivão! Eu tô vivão! Mano, eu tô vivão! Aí, mano! Nós tá vivo! Nós tá vivo! Véi, eu vi alguma coisa de trancar. Beleza. Gato, me salva. Primeiro que você me salva, minha bundinha. Ah, que isso quebra mesmo, porra! Tem feito da mãe! Pra quebrar mesmo, lixo. Ah, que musiquinha profunda, foda-se. Vamos embora daqui. Porta bruta. Tchau, tchau, galera. Olá, estátua! Só tem você aqui. Olha só, um vitral escuro. Um vitral escuro. Tem uma pena. Eita, cuzão! Como é que eu acertei essa porra? Foi sem querer, tá? Não quis. Uou, diário de bruxa, lixo. E eu não gosto de estar do EIT, já que isso me impede de ir pra fora. Já que isso faz ninguém me amar. Meu Deus, eu não sou amado. Foda-se. Uma flor enfeita a mesa. Foda-se. A bruxa tem que queimar no inferno. Não está acesa. E a gente roda. Fala aí, dona estátua. Estátua é a mulher seleciona. Fala aí. Batei um papo, né? Meu anel não está aqui. Legal, tá? Que eu pego e vou te estar. Arrombar a porta. Claro que eu vou arrombar a porta. Ai! Eu perdi a cabeça, velho. Como assim? Não estou entendendo caras nenhum. Como é que eu perdi meu crime? Ô, tio. Não é só as palavras aí, tá? Amiga. Assim, ó. Estátua está se falar. Tá. Meu, meu, meu anel. Só que esse o anel... Dome na sua bunda. Tá. Ler. Eu não gosto de ir pra fora. Não faz ninguém me amar. Não ler. Vamos ver. Não tem nenhum anel por aqui, brother. Não está acesa. Não está acesa. Tati, eu consigo arrombar a porta. Não consigo arrombar a porta. A maçaneta sumiu. Eu arrombei a porta. Mas a maçaneta sumiu. Eu não sei o que me decepa. Eu queria realmente, curiosamente, saber. Ah, vai. Fica no chão que tem um merda. Cara, como assim? Eu sou decepado. O Stati me deve falar. Meu anel. Meu anel. Será que tem um anel dela por aqui? Caralho, brother. Ai, minha bunda. Tudo parou. Hein? Eu peguei alguma coisa. Cara, vocês escutaram? O que eu acabei de escutar. Alguém fez merda. Federal. Eu acho que eu fiquei... Nossa, eu vou entrar aí. Caraca, velho. Eu tomei um susto. Eu não gosto. Eu também não gosto. Ninguém te ama. Foda-se. Vou voltar. Eita, cuzão. Como isso aqui não tinha antes, não, João? Amigão, vou salvar só. Ouvi um barulho. Eu também ouvi. Ouvi. Meu cu feche. Porra. Tu não vai morrer. Não vai... Tomar tua bunda não, filhão. Tá. Uma lareira. Olhar dentro. Claro. Olhe dentro da lareira. Ih, tem a cabeça desce. Há uma escada de ferro para baixo. Ah, legal. Porra. Saudade de brincadeira. Qual é que é a tua, cara? Tu quer me seguir? Quer esse amor? Não vou te dar amor. Vamos descer, né? Não tem boa gente isso. Se a gente subir, a gente morre. Acho que eu fiz merdozinha. Acho que eu fiz cocô. Caguei. Eita, porra. Olá, gente. É um vinho, mano. Eu tava aqui antes. Mas não tinha essas estátuas, não. Um boost e uma figura masculina. Um boost e uma figura masculina. Um boost e uma figura masculina. Um boost e figura masculina. Cara, não tem mulher aqui, sério. Que preconceito. E as moças? Ficam onde? Ah, que legal. Não, não vou. Não, não vou seguir por aí. Eu quero deixar por aqui. Tudo fechado. Que legal. Tá uma... Ai, caralho. Tu não encosta em mim. Tu não vai me abusar, porra. Caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Abrindo buraco no chão. Outro naranho. Aqui tem o tio, tiozinho. Eita, porra. A panela está fervendo. Para o fogo. Para o fogo, né, gente? Tem que desligar o... Abrir tampa. Um tecido próximo a puxar a tampa. Uma panela sem tampa. Investigar por dentro. Não usaria fazer isso com as mãos desprotegidas. Nossa, tem que pegar um pano. Olha. Uma salsicha e repolho estão ferindo. Ah, estou com fome. Mano, quero comer. Não, eu quero salsicha e repolho. Cheirar. Tem cheiro de entranhas de porca apodrecida. Ah, que merda, velho. Não fazia nada. Não fazia nada. Grande marca no chão. Porrada de talha. Essas porra todas. Uma faca de cozinha. Fecharam essa porta aqui. Por que eu entrei na porta que fez barulho? Ixi, eu não vou voltar. Eu vi umas caveiras ali. Eu não gostei do que eu vi. Desculpa, dona aranha. Não foi sem querer, tá? Não quer... Puta, por que a única porta que vai dar para abrir? Ah, oi. Tudo bom? Vem, chefe, aqui, mãozinha. Minha bunda. Ai, caralho. Olá. Caveirinha. Senhor, não senhor. Por que eu não posso passar para cá? Tem umas caveirinhas. Palitinhos nas costelas de esqueleto. Vamos pegar palitinhos dourados. Caraca, que legal. Vamos destruir os corpos. Caraca, por que eu estou fazendo isso, mano? Minha mãe me ensinou. Eu nunca mexi com esqueleto, velho. Ai, o esqueleto quase me pegou ali na bunda. Tá, papadá sem tampa. Vamos tentar usar o palito. Procurar com os palitinhos. O que eu vou procurar no meio de bagulho podre? Silêncio da noite. Palitinhos pegaram alguma coisa. Olha aquele bicho ali. Pegou um anel de porco. Oi. Tchau. Vamos abrir. Ah, não fode. Ah, eu peguei o anel da tia. Ô, meu. Sai daí. Sai daí, meu vacilão. Retornem para as coisas para onde estavam. Ah, eu vou ter que devolver o palitinho para o irmão. Desculpa, desculpa, gente. Eita, cuzão. Calma. Palitinho dourado. Colocar os palitinhos de volta. Eita, palitinho dourado. Como é que eu vou saber? Carai. Na clavícula. Na clavícula. Palitinho dourado, velho. Na clavícula. Nossa, vamos botar na órbita. Colocou os palitinhos. Botei no olho mesmo. Foda-se. E aí, irmão? Tudo bom? Valeu. Espero ter cor. Obrigado. Fecha essa porta, hein? Em nome de Jesus. Ai, o tio das facas. Fala, irmão. O que foi? Ai, essa faca eu vou... Não. Ai. Por quê? O que eu fiz? Ai, o que eu fiz? Mano. Que nojo. Eu errei o lugar. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai continuar no próximo episódio aqui, de onde a gente parou. Deixa o seu like aí. Abraço para os cats. Falem. Falou, galera. Até mais.